A Operação Especial Papai Noel do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, fiscalizou em todo o país brinquedos e produtos de iluminação utilizados para decoração natalina. Foram verificados mais de 750 mil produtos. Menos de 2% apresentaram algum tipo de irregularidade. As empresas irregulares foram notificadas e podem receber multas de R$ 100 até R$ 1,5 milhão. Os produtos irregulares foram apreendidos e vão ser destruídos quando não houver mais possibilidade de recorrer. De Brasília, Ricardo Carandina.